Ele se coloca de uma forma cronológica, ele tem uma dinâmica muito, uma dinâmica de ligamento muito legal Porque uma personagem leva a outra, são 12 capítulos e cada um grande revolucionário Só que eles vão tendo ligações e vão, né, levando ao outro Se eu não me engano só tem uma mulher Os países que eles vão situar são geralmente Alemanha, Inglaterra, Rússia, continente africano como um todo Porque vão ter alguns lugares específicos, mas vão ter revoluções que vão abarcar vários países ao mesmo tempo No continente africano, Estados Unidos, Vietnã, entre outros Mas esses são os principais O livro vai fazer isso, né, tentar compreender o que passava na cabeça daquele ser humano ali Para entender as ideias que ele teve, as atitudes que ele teve, os grandes atos que ele fez E é interessante que o autor quando ele vai começar o livro, ele vai falar que a modernidade vai cultuar o que é novo Então é sempre revolucionar, sempre o que é novo é mais atrativo, é mais legal, então vamos olhar para isso E é o que vai acontecer, porque por exemplo, algumas dessas personagens, elas vão migrar de algumas ideologias Para poder chegar naqueles que eles estão ou criar aqui as ideias de domínio de poder e de conceito de sociedade que eles vão ter Mas aí, nisso, acarretando aí, você vai falar da queda da pastilha na Revolução Francesa Ele começa falando da Revolução Francesa, que é a primeira grande revolução E para mostrar isso, que o velho é sinônimo de ultrapassado Então vamos olhar para o futuro e vamos mostrar que essas pessoas olharam para o futuro Lógico que, como são pessoas de países diversos, então vão ter ideologias que para nós vão ser de encontro E outras não, por exemplo, nós vamos ter a pessoa que criou o jihad O seito ocidental aqui não é uma coisa positiva Vamos ter tanto nos Estados Unidos quanto na África Pessoas que vão lutar contra o racismo Que para nós aqui é algo politicamente correto, algo positivo O personagem da outra, da semana passada, o George Orwell É incrível também Apesar que mais do que a Revolução dos Bichos, vamos falar mais de 1884 Porque é o mais tratado revolucionário dele, mais conhecido E até vai mostrar que esses homens, eles tinham Era algo pontual, querendo ou não Por exemplo, nos países africanos era mais aquela questão ali No seu país, mudar aquela segregação Ou no jihad, mudar a questão da sua religião Mas sempre eles eram muito visionários Então eles pensavam naquilo ali Era algo que tinha que ser pontual Tinha que se resolver ali, naquele momento Mas que isso abrangeria o mundo todo E aí, por que a vida louca, né? Vai mostrar como o pessoal Em seu relacionamento vai ter alguma coisa a ver Sempre Do homem que criou o jihad Ele faz isso porque ele entrou nos estados Ele foi para os Estados Unidos E achou as mulheres muito libertinas As mulheres muito devassas Porque elas deixavam os braços e as pernas à mostra e tudo mais E por causa disso vai influenciar na questão dele nunca De ele criar ou fazer o que ele fez E dele nunca se casar Porque ele nunca achou uma mulher totalmente pura Para casar-se com ele Um dos revolucionários africanos É quase como o Olga Benari É quase como o livro do Olga Benari Quando eu estava lendo o Olga, eu lembrei muito Disso porque ele casa com a esposa E eles vão e lutam pelos ideais E aí eles divergem um ponto Para dar a revolução Aí eles separam e ele casa com outra pessoa Aí vamos lutar, vamos lutar, continuamos ali Aí eles divergem também Aí ele vai se dar parecada com outra A única mulher que vai aparecer é uma alemã-russa É uma mulher que vai meio que instalar o terrorismo Não que já não exigisse Mas ela vai fundamentar e elaborar um conceito maior de terrorismo Na Europa e mais consecutivamente no mundo todo Mas no Hemisfério Norte Quando eu estava terminando Que eu revisei o nome das doze personalidades E eu vi que tem muitos pontos em comum Para chegar onde eles chegaram Na ideologia que eles firmaram Da forma como eles elaboraram Que eles pregaram e difundiram as suas ideias pelo mundo Mas aí há os pontos de divergência que são Além da ideologia em si O lado que eles escolheram Se era algo na visão ampla geral Não na visão deles Mas se hoje nós vemos como algo positivo ou não Para o visão de direitos humanos E liberdade de expressão Liberdade religiosa Se é algo positivo ou negativo Mas que eles tinham muito, muito amor Pelo que eles faziam E por isso Vida louca Os revolucionários São coisas para a gente às vezes in lógica Porque eles faziam algo totalmente Sem um anexo Sem juízo Sem a menor ideia de se ia dar certo ou não De passar por privações De sofrer o que sofreram Por amor As suas ideias De Martin Luther King Tudo porque Se tinha um sonho Se teve esse sonho E não se media esforços para chegar Nesse sonho Que se queria E nessa jornada Até ele ir mudando E quem sabe até mudar o sonho Mas sempre na ideia de não ficar na velha bastilha Sempre rejeitar Derrubar os tijolinhos E queimar os tijolinhos Para que se erguem Não muros de prisão No cérebro Na cabeça deles Mas que liberte O coração, a mente E até a alma das pessoas Então é isso, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Usem as nossas redes sociais Se já leram também Para falar o que vocês acharam Fiquem com Deus Beijão Tchau